Xipalapala Info, edição 21 de janeiro Todos os dias, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, são contabilizados no mundo mais de um milhão de casos de infecções sexualmente transmissíveis curáveis entre mulheres de 15 a 49 anos. Mais de um milhão de mulheres no mundo contraem inflamação pélvica por ano. Deste número, 100 mil tornam-se inférteis e 15% das mulheres com problemas de infertilidade são devido a danos causados por infecções sexualmente transmissíveis não tratadas. A China prometeu doar mil milhões de doses de vacinas, das quais 600 milhões em forma de doação para os países africanos combaterem a pandemia da Covid-19 e ajudar na recuperação econômica dos países. A informação foi avançada esta semana pelo presidente daquele país, Xi Jinping, durante a sessão virtual do Fórum Econômico Mundial de 2022. A província da Zambésia necessita de pouco mais de 145 milhões de meticais para obras de emergência de recuperação de estradas na presente época chuvosa. A informação foi avançada pelo delegado da Administração Nacional de Estradas, na Zambésia, Jorge Gavinha. Gavinha disse que foi feito um levantamento de estradas em estado crítico de degradação e que os empreiteiros estão posicionados para intervir em caso de necessidade para que não haja interrupção das vias. Sabia que o chá de gengibre é um bom remédio caseiro para aliviar a tosse? O gengibre tem uma ação anti-inflamatória e espetorante que ajuda a reduzir o cátaro produzido durante a gripe. Além de tomar o chá de gengibre para tosse, é recomendado beber muita água para manter o corpo e a garganta bem hidratados. O gengibre também pode ajudar a emagrecer, tratar má digestão, azia, enjoo, gastrite, resfriados, colesterol alto, pressão alta e problemas de circulação sanguínea. Legenda Adriana Zanotto